E agora eu já cheguei na loja onde se encontra a vendedora que eu falei pra vocês. Mara Leite, uma empreendedora, uma mulher arretada de boa. Ela sabe que manda muito bem. Mara, muito obrigado por participar do Mandou Bem e contar um pouco da sua história pra gente. Essa história linda e empreendedora. Também é um prazer ter você assim. Fui pega de surpresa, mas as coisas acontecem na vida da gente que acredito eu que seja pra melhorar. Fui as próprias empresárias aqui da região, as vendedoras, que disseram Vai lá, tem uma mulher vendendo ali uns doces, palha italiana e tal. Eu disse, vou lá conhecer. E aí eu entrei na loja de supetão. Vem na hora da minha venda. Vem na hora da sua venda. Até interrompi a venda, né? Mara, e como é essa coisa? Quem é você? Você nasceu aonde? Como é que você cresceu? Como é que você começou a trabalhar? Me conta um pouco da sua história. Então, eu sou daqui de Natal. Eu sou portuguai. E aí eu sou filha de pais separados. Meus pais se separaram e eu casei. E de quantos anos? Eu tenho 39 anos. Não, quantos anos quando eles se separaram? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. Foi difícil. Foi muito difícil porque assim, eu tinha que estudar minha mãe. Eram quantos irmãos? Só eu e meu irmão. Só um casal. É, só um casal. Então a gente não... Minha mãe não tinha... Você é mais velha ou mais nova? Eu sou a mais velha. Ah, igual aquela empresária que eu entrevistei semana passada, a Cláudia. Isso, é. Ela também segurou a barra dos irmãos todinho, né? Isso, eu sou a filha mais velha e era eu que tinha que sair pra casa. Na época, minha avó, que era viva, ela ajudava muita gente, né? Por a gente ser criança... A gente morava onde? A gente morava na Zona Norte, lá no Panatis. Por eu ser criança e não poder trabalhar ainda. Certo. Aí eu casei, depois que eu casei... Casou com quantos anos? Eu casei com 29 anos. Mas antes de casar... Você trabalhou com muitas coisas. No meu período da adolescência, eu fui jogadora de vôlei da seleção daqui do RN. Sério? Sério. Nós estamos com a atleta aqui na frente, que maravilha, uma atleta de vôlei, né? Da seleção Norte do Rio Grande do Rio. Isso, só que aí eu tive que parar por um acidente que eu tive, atropelamento, né? Peguei 14 pontos na cabeça na época. E aí tive que pagar lá porque não consegui acompanhar os treinos, né? Não consegui mais. Aí comecei a viver minha vida normal. Casei, tive meu filho. Mas você trabalhou antes de casar e trabalhar e teve seu filho? Antes de casar e ter um filho, você trabalhou muito. Você trabalhou com o que? Eu trabalhei como estoquista, como vendedora, como supervisora, como gerente de conveniência. Já trabalhei como recepcionista, já trabalhei com programas de eventos que fazem show, essas coisas. Atualmente sou estagiária numa escola. Mas espera aí, você trabalhou em atividades diferentes demais, né? Sim, porque eu sou muito prestativa. Dessas atividades que você trabalhou, o que lhe chamou mais atenção? A minha profissão, assim, não profissão, a função que eu exerci na época que me chamou a atenção foi numa clínica de cirurgia plástica de alto padrão, que eu trabalhei no interior de Minas. Eu tiro essa clínica até hoje para a minha vida, porque o tratamento que se tem entre os funcionários é um tratamento de excelência. Qualquer coisa que se for dado para qualquer funcionário, você agradece em forma de, foi um prazer. Se você fez o gentileza para mim, você vai me dizer, Mara, obrigado, eu vou te dizer, foi um prazer. Então isso acrescentou muito na minha vida, muito. Até hoje, em tudo que eu faço, eu procuro fazer tudo com excelência. Inclusive as palhas italianas. Como é que você aprendeu a fazer essas palhas italianas? As palhas italianas, elas surgiram na minha vida num momento de emergência, né? Porque eu sou assistente administrativa e trabalhava na empresa, e houve corte normal, como toda empresa tem, e eu fiquei assim, sem saber o que fazer, porque eu pago a casa da minha mãe, ajudo ela, tenho que me ajudar meu marido também, fiquei sem saber o que fazer, né? E aí eu comecei a fazer as palhas italianas. Quem me ensinou? Quem fazia era uma amiga minha. Aí depois eu fiz o curso, né? E comecei a fabricar para mim mesma. E depois que eu comecei a fabricar para mim mesma, comecei a conhecer várias pessoas em Natal. E aí, conhecendo um, conhecendo outro, e eles foram indicando. Porque, na verdade, para que eu coloque o produto na mão do cliente, não é fácil. Não. É bem difícil. Não, mas para que eu coloque o produto, mas pela minha paciência de falar, pelo saber falar bem, por ter uma educação, por tratar bem as pessoas, até as que não me compram, eu sempre tratei elas todas bem. E diz uma coisa, você não faz só a palha, você também trabalha numa escola. Você trabalha na escola a que hora? Eu trabalho na escola de 7 a 1 da tarde. De 7 a 1? Isso. Aí de 1 da tarde, quando você sai da escola, você vai vender as palhas italianas. E fazia minhas entregas. E você estuda à noite também? À noite faço ADM, administração. Até que horas? Eu faço de 6 e meia às 9 e meia da noite. Aí vai para casa? Vou para casa. E você mora hoje aonde? Em que bairro? Eu moro no bairro de Neópolis. Tá. E aí você chega em Neópolis, depois do curso de administração, às 10 e meia da noite? Isso, isso, isso. E que hora você faz nessas palhas? Pela madrugada, porque ela tem que descansar. Sério? É. A palha tem que descansar, você não. Não. Vocês viram como é empreendedorismo? As palhas italianas têm que descansar, ela não. Então você faz mais ou menos até que horas? Eu faço mais ou menos até umas 2 da manhã. Por volta de 4 e meia para 5 horas eu já tenho que estar de pé, porque eu preciso estar com ela pronta para levar para a escola, para quando eu sair da escola, fazer minhas vendas. Meu Deus, você dorme 3 horas por noite então, por dia? Basicamente isso, é. Há quanto tempo você faz isso? Faz uns 9 meses já, que eles correm, correm todos. E com essa alegria toda? Todos os dias, todos os dias. Porque você tem uma alegria, um sorriso nos lados. Sim. Eu estava passando na rua quando eu terminei a gravação, aí disseram, olha, tem uma menina ali e tal. E eu vim, claro que eu não podia dar um flagrante aqui em você, vendendo para essas meninas dessa loja aqui, né? Sim, porque os meus clientes passaram a ser meus amigos, né? E essa palha é boa mesmo? Muito boa, eu vou lhe vender uma agora. Que amém. Você quer me vender uma, não quer me oferecer, não é? Não, exatamente. Essa aqui, o que você pôs? Essa daí é de chocolate 50%, é a que eu mais vendo em todas as lojas, meus clientes. Tem muita açúcar? Não, não tem, porque ela é apenas a metade, né? O chocolate dela é um chocolate macio, um chocolate diferente, que você dá vontade de repetir várias vezes. Eu sei que tá me assistindo, eu sei que é de 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, tá tomando as minhas entregas, né? Então chega por cerca de 100 palhas italianas a 80 por dia. Uma coisa que eu vou dar uma dica pra você. Aqui nessa embalagem tem que ter o seu contato. Sim, sim. Porque eu compro e nem conheço você. Aí eu compro, me delicio com esse produto, eu quero lhe encontrar, como é que eu vou fazer. Então é importante que tenha aqui nessa embalagem o seu contato, a sua marca. Como é o nome da sua marca? M Doces Finos, mas todos os clientes que compram, eu sinalizo o Instagram pra eles, que foram eles que me deram a ideia. Mas se alguém passa na rua, passa num carro, compra, não dá pra você fazer isso. Então é bom que tenha aqui. Sim, sim, verdade. Porque às vezes, até no Instagram você pode ver, mas você pode esquecer. E tendo uma marca, você faz uma foto, tal, uma linguagem. Sim, foram eles mesmos, os meus próprios clientes que me deram a ideia de fazer. Então, dos clientes da rua que eu tenho, o meu Instagram tem quase 2 mil pessoas, que são deles mesmos. Me diz uma coisa, qual é o seu Instagram, então? M, arroba, né? M Doces Finos. Arroba, M Doces Finos. Isso. E seu WhatsApp pra contato? É, número de telefone é o DDD 1199-330-5914. É uma empreendedora nata. Eu lhe perguntar pra você agora, se você tivesse de começar tudo de novo, você faria exatamente igual? Do mesmo jeito e com excelência. Como é que você fideliza clientes? Eu fidelizo o cliente pelo tratamento que eu tenho a todos. O que você faz de diferente pra que as pessoas possam continuar comprando o seu produto, indicando pra outras, como eu passei na rua ali e as meninas disseram, entrevista aquela moça, entrevista a Mara, entrevista a Mara, que ela é maravilhosa. Isso é eu que tô dizendo já. O que é? O que você faz que essas pessoas fazem isso pra você? Além do meu atendimento, que eu dou pra elas, o meu produto, ele se vende por si próprio. É? É. Ela tem uma garantia, ela tem uma certeza absoluta do que ela faz. É maravilhoso. Eu não parei de comer. E é porque eu não como doce. Mas é maravilhosa. Ela é macia, não é doce, não é açucarada. Dá vontade de repetir. Eu tenho clientes que me compram assim, 40 de uma vez, 30 de uma vez. Mara, e seu marido? Ajuda? Ajuda também. E seu filho? Todo mundo. Todo mundo ajuda. Hoje, qual a mensagem que você deixaria pras pessoas que estão nos assistindo e que tem vontade, às vezes, de empreender? É dona de casa? É dono de casa? Quer começar um pequeno negócio, mas tem vergonha, às vezes, sair na rua, ser um ambulante? O que você diria pras pessoas que têm essa vergonha? Ah, eu não vou começar porque eu não tenho dinheiro pra botar uma loja. Eu não tenho dinheiro pra botar uma doceria. Eu não tenho dinheiro... Arranja sempre desculpa. Eu sempre digo em minhas palestras que o que mais dá desculpa é que mais fracassa. Quando você quer, você faz acontecer aquilo que você sonha. E eu queria que você dissesse pra aquela câmara do Mandobim ali uma mensagem pra quem que tá querendo conversar e tá com medo. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é você acreditar em você mesmo. E isso é importantíssimo. O não você tem todos os dias. Mas porém, todos os dias você tem que correr atrás do sim. Ele é muito importante pra você. O sim é muito importante. Porque o não a gente já tem em mão ele todo dia. Todo dia a gente recebe o não. Se eu fosse parar pela quantidade de não que eu recebo, eu não sairia mais. Porque quando eu comecei mesmo, eu era vendedora de rua, no sol. As pessoas diziam, meu Deus, você tá preta. O que é que você tem? Mas eu nunca desisti. Eu sempre trabalhei com metas. Hoje vai ser x e eu só vou voltar quando eu vender isso aqui. Você vende quantas por dia? Quantas? Sim, em média. Aproximadamente eu vendo 50, 60. Sabe que apoio do programa vendeu os 200, né? Eu acredito. O programa Mandou Bem, manda bem na vida das pessoas. Eu acredito. Eu acredito também que é uma oportunidade. Tudo na vida da gente é uma oportunidade. Mandou Bem é isso. Nós vamos encerrando o programa por aqui. Mas eu te vejo novamente, domingo, 8h30 da manhã, na TV Tropical Record TV. Valeu! Programa Mandou Bem com Júcia e Ramalho. Oferecimento. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 987302020. Casadoboné.com.br. Clínica HC Cárdio. Cuidando da sua saúde. WhatsApp 996889996. MC Caixas MDF e Bordados. WhatsApp 8499197 8996. Lagedos Residência. Garanta já o seu lote. WhatsApp 988898205.